Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de Fogo Corte. Cara, olha só, esse árbitro, eu já devo ter falado isso em algum momento desse vídeo, mas esse árbitro, ele tá processando o John Texon, no civil, ali, na justiça comum. E ele tá instalado por um jogo que vale 4,5 milhões. Aí vai chegar, aí vai chegar. Cara, lá na OJ, o John Texon fala assim, cara, você já me tirou 4,5 milhões. Você quer me tirar mais? Você quer 100 mil reais, que é o valor do processo? Não, você tirou 4,5 milhões. Se eu fosse o cara, eu teria vergonha de processar o John Texon depois disso. Porque ele já conseguiu dar o prejuízo. Enfim, né, é muito triste, cara, porque a minha vontade de fazer futebol é zero. Eu faço porque é meu trabalho. Mas a vontade de estar aqui é zero. Nenhuma. Zero. Falar assim, ah, vou gravar vídeo e tal, o Botafogo perdeu, o Arthur Jorge mexeu mal. Ok, é do jogo. Quando o externo aparece, eu fico assim, cara, ele ainda acreditava nisso. É, o futebol brasileiro tem que acabar e nada vai mudar. Eu sei que o vídeo de hoje não vai mudar em nada. Os erros vão continuar acontecendo, tudo vai continuar acontecendo e a gente vai continuar sofrendo. O próximo jogo, se Deus quiser, eu vou estar lá na igreja, não deu pra mim hoje. E não vou me estressar mais a cabeça se tiver jogo no Botafogo pra ver ou não. Conta o Palmeiras, vai ser a mesma coisa. Se eu tiver um compromisso, eu não vou deixar de ir. Porque não adianta. Não vai mudar o futebol brasileiro. Então, viva a sua vida. Botafogo, a gente vai acompanhando de relance. Essa é a realidade. Tamo junto e até o próximo vídeo.